E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá top, zera demais, porque hoje nós estamos com essa criatura aqui e nós vamos buscar o que rapaziada? Vamos buscar completar as emissões que nós temos aí, Tubarão aqui nunca foi focado nas emissões aí Mas agora eu vou com tudo pra cima aí, vou focar na missão desse Tubarão boladão aqui E depois vou focando em outras, tá? Vocês vão me ajudando aí rapaziada, porque eu não sei como é que funcionam as emissões direito Então antes de começar aqui ó, brota o like e compartilha o vídeo com o amigo de vocês, conto muito com apoio de geral aí Se inscreve no canal, beleza? Vamos ver aqui as emissões aqui ó, eu completo essas emissões aqui ó Ó, aspire 500 inimigos usando ó, a boca de vácuo malandro, que que é isso ó? É, mastiga 800 inimigos sob efeito do controle mental Aí que nós temos aqui ó, probe 50 coquetéis de caipirinha, rapaz, onde eu vou achar essa parada aqui Vamos ver aqui ó, tá vendo? É, escape com vida de 8 encontros com tubarões abismais inimigos É o mesmo tubarão que o meu, mas eu tenho que escapar deles com vida, mas será que eu posso matar eles também? Deixa aí nos comentários aí galera, deixa nos comentários ó Alcance o covil do caranguejo em menos de 50 segundos após iniciar uma nova Beleza? Entrei ali, eu tenho que tentar 50 segundos E sobreviva por 2 minutos, 150 metros ou menos da superfície da água Opa! Vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo aqui Ajuda o tuba galera, ajuda o tuba Porque o couro vai comer agora, malandro, o couro vai comer agora, a cobra vai fumar Nós vamos com tudo pra cima dele, ô caranguejão ali galera, o caranguejão ali Será que a gente consegue pegar a parada do caranguejo? Deixa eu ver se apertando o pause aqui, a gente consegue É, tem que ser com 1 minuto né galera, tem que ser com 1 minuto aqui, deixa eu ver aqui ó Caranguejão aqui ó Aqui moleque, aqui ó Vamos até o final galera, vamos até o final aqui ó Beleza, show, vambora Ih moleque, vai tuba, vai até o final, tuba, vai até o final pro couro vai comer Beleza, pegamos aí ó, show, show de bola Vambora, pega todo mundo aí ó, beleza Opa! Ativa o poderzão, ativa o poderzão Ativa o poderzão pra gente até o final rapaz Ativa o poderzão Isso, vamos até o final, vamos agora a gente vai galera A gente vai aqui ó, apesar que o tubo dele não funciona né galera, o tubo não funciona Beleza, 29 segundos aqui, deixa eu dar um pause aqui que eu já me perdi galera Ih, tô longe pra dedéu, não vai dar não galera, não vou nem tentar tá galera, não vou nem tentar Beleza, não vou nem tentar que já era Já passou o tempo ali, beleza Vamos viver aqui nas profundezas aqui A gente tem que ficar 2 minutos aqui embaixo aqui né Vamos lá, vamos lá Vamos ver, até lá embaixo a gente consegue aqui ó Beleza, ativamos aqui o poderzão dele aqui bolado E sai ó, suga todo mundo aí ó, beleza, show Ih, febrona de ouro hein galera, febrona de ouro Boa garoto, boa Volta pra cá tuba, volta pra cá mais profundezas moleque Talvez a gente consiga alguma coisa pra cá Boa, quebra aí ó Vamos aqui ó, no bagulho aqui do fogarel O fogo não pega mais a gente né galera, que agora a gente tem aquele Caraca, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Já peguei você bebê? Ha ha ha, moleque Show, show de bola galera, show de bola Aqui não dá mais pra passar aqui Vamos voltar aqui galera, vamos voltar aqui Eu sei que tem mais coisa pra profundidade aqui Vamos ver aqui as missões aqui ó Vamos lá Ó, já comecei aqui ó Ih moleque, já tô 38 segundos É, 38% aqui, show de bola Beleza, pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí Pega que o couro vai comer aqui ó É isso aí ó rapaziada Funciona assim ó Beleza Vamos ver cara, já passei 2 minutos aqui 2 minutos e 20 Beleza, show de bola Vamos ver aqui, molecada Ó, vamos ver aqui ó Completamos? Ó, completamos Cadê? Pá Cadê? Deixa eu ver aqui rapaziada Deixa eu ver aqui ó, primeiro aqui Beleza Coma 50 coquetéis Aqui ó Devore Ah, tá maneiro Caraca rapaziada Não completou não moleque Não completou não Vambora, falta pouco aqui ó Quando a gente estiver morrendo Eu uso o poder né rapaziada Quando a gente estiver morrendo aqui Eu uso o poder Meu mascote, eu pensei que era comida mano Eu já ia querer comer os mascotinhos aqui galera Já ia querer comer os mascotinhos aqui ó Beleza, show de corrente aqui Tá maneiro Deixa eu ver galera Deixa eu ver aqui se eu completei a missão aqui Beleza Vamos ver aqui ó Tá, completamos galera Completamos as missões aqui ó Beleza? Complete todas as missões para liberar Então tem que completar todas as missões para liberar aqui Vamos aqui ó 8 tubarões aqui E coquetel vamos ver cara Vamos ver se tem nesse mapa aqui o coquetel Vamos subir galera Vamos subir Vamos subir porque aqui já está ficando estreito para a gente Rapaziada Já está ficando estreito aqui para a gente aqui ó Beleza Pega e olha lá Não taca fogo no tuba não Opa, peguei um ali ó galera Peguei Ih rapaziada, estamos aqui por baixo aqui ó Pegando todo mundo aqui Pegando todo mundo aqui por baixo aqui ó Passando parceiro Passando direto Vambora Pega todo mundo aqui ó Beleza Show de bola Quero Para a gente sobreviver a eles A gente tem que jogar bastante aqui cara Tem que fazer bastante controlação aqui Para aparecer esses putos Não é não? Concorda comigo rapaziada? Concorda comigo? Agora o coquetel Eu tenho que achar o coquetel O que é isso que eu tenho que achar? Olha aqui Estou aspirando todo mundo galera Estou aspirando todo mundo aqui Se eu achar o coquetelzinho Isso aí é nosso Ó Febrona de ouro aqui Peguei aqui Cara, peguei em geral mano Peguei em geral Deixa nos comentários Quem joga Completando as missões Tá? Quem joga Completando as missões É porque o tubarão não joga não galera O tubarão não joga Completando as missões não Esse mapa aqui ó galera Aqui tem um novo mapa aqui Um novo mundo Que não aparece para mim Nem com reza braba Não sei se é bug do meu jogo Se vocês sabem Como é que faz para Ativar essa parada aí Deixa nos comentários aí Porque o tubo aqui Não aparece aqui De jeito nenhum Cara Não aparece aqui De jeito nenhum Vamos ver aqui ó galera Ó Coquetel Tá vendo aí ó É caipirinha Não sei onde encontrar Essa parada aqui É escape De Ah escapei Já tenho 25% Tá? Já escapei de alguns aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá que o foro vai comer aqui Completando as missões 10 minutinhos aí Com as missões Seria top hein galera Seria top Completar as missões Assim 10 minutinhos Tá travando tudo Moleque Tá travando tudo Boa garoto Boa Caraca Rapaz Opa Sai para lá Água de Zila Sai para lá Água de Zila Aqui é tuba Parceiro Aqui ó Abismal Aqui é o bicho Do mal mesmo Não dá para tu não Beleza Churro rola Pega aí ó Boa Quebra tudo Tudo Quebra tudo Isso garoto Isso aí moleque Sobe aí Vamos descer aqui galera Ih não dá mano Tem que ser por cima Aqui Ih tem dois Tem dois peixes diferentes aqui né Esses peixes aqui Esqueci não sei qual é o nome deles Tá? Peguei mais aqui ó Peguei mais aqui Vambora Isso garoto Suga geral Suga geral Suga geral Acho que eu peguei mais um aqui hein galera Peguei mais um aqui hein Isso sim moleque Isso sim Sobe tuba Sobe com ódio Sobe com ódio moleque Peguei o Godzilla Boa Aspirando todo mundo aqui ó Aspirando todo mundo Aspirando eles Pensei que eu tinha pego o papaizão Não peguei o papaizão galera Vou pegar ele agora Vou pegar ele agora Para tirar o poderzão aqui Bolado Isso garoto Isso aí ó Isso malandro Isso aí Parceiro Suga todo mundo aí galera Suga todo mundo aí Show Show de bola Eu tenho que ver como é que eu vou pegar esses drinks cara Se a porra daquele mapa ali não aparece para mim cara Eu não sei se aqui tem Deixa nos comentários aí galera Deixa nos comentários aí Porque o Kuro vai comer moleque O Kuro vai comer A cobra vai fumar Ih moleque Deixa eu ver aqui galera Na missão aqui Vamos ver ó Aqui ó 50 Kuro que teste Tá zerado cara Aí ó A gente tem que conseguir essa parada aqui cara Vou tentar essa parada aqui do abismal aqui Depois a gente vê as outras paradas Vai dando dica aí galera Vai dando dica Vocês que são pró no jogo Sabe que o Tubarão gosta de Pô Participação dos inscritos né galera Tubarão gosta das participações dos inscritos aí Opa Pegou um bagulho aqui diferente aqui Será que é aquilo ali? Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui Caraca Deixa eu ver aqui Não Nada a ver Nada a ver Beleza Nada a ver Pega aí ó Show Caraca Cadê ele hein Cadê ele? Não vem mais pra gente não? Tem que vir moleque Tem que vir o abismal aqui pra gente Aqui ó Já que tem aqui embaixo Vamos ver aqui embaixo aqui ó Vamos ver aqui embaixo aqui Que a gente pega o segundo momento A gente fica geral mesmo A gente aqui é bravo A gente aqui é carne de pescoço Peguei ele ó Peguei ele Show Show de bola Quebra tudo tuba Quebra tudo ó Vamos passar pra cá Vambora Vambora Desce aqui moleque Coraçãozinho Mas tô pegando coração Pra que que eu quero coração? Pra que que serve esses corações aqui galera? Pra que que serve? Deixa aí nos comentários aí pro tuba Vamos sair aqui Beleza Porque isso aqui foi um hotel né rapaziada Vambora aqui ó Quebra tudo aqui Deixa eu ver aqui Que eu tô perdido aqui no mapa galera Tô perdido aqui no mapa aqui ó Tá beleza Show de bola Vambora aqui Sobe aí tuba Sobe aí tuba Sobe aí direto aí ó A nossa vida rapaz Esqueci que tava morrendo Vá atrás Vambora Vamos continuar aqui galera Vamos continuar aqui Rápido Rápido Uma geminha só rapaziada Uma geminha só Pega aqui Pega o bichinho aí ó Boa Pega esse bichinho aqui Rapaz Ele morre rápido tá Parece que não Mas ele morre rápido Tudo é mole aqui Nas profundezas aqui Que se lasca todinho tá Vambora moleque Vambora 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 que eu quero completar Sua missão aqui Explode aqui ó Ah Toma seu puto Toma isso aí ó Peguei o godzilla aqui Isso garoto Isso aí ó Sobe aí moleque Sobe aí Cadê Ih rapaz A gente tem que pegar o O caixote Do dia né galera Tem que pegar o caixote do dia né Já tava esquecendo Esse detalhe aí né Já estava esquecendo Esse detalhe aí Beleza Voltei aqui Ah eu vim aqui Pra parada aqui Do cirico cãibra Malandro Mas eu não quero aqui não Galera Vambora 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 Volta tuba Volta isso aí Eu não quero bagulho Do cirico cãibra não Ó moleque Le bigodon Peguei ele de novo aqui Será Ah missão completa galera Missão cumprida Vamos ver Vamos ver aqui ó Opa Vamos ver aqui ó Completei outra missão Tá faltando Rapaziada Pra vocês deixarem Nos comentários aí ó Alcance o covil do caranguejo Esse daí de boa Beleza Agora tá faltando Pra gente completar Esse aqui tá Deixa nos comentários Como é que o tuba completa ele Tá O bichão amarelo aqui Amarelo É ele irmão É eles É eles mesmo Tá rapaziada É eles mesmo Beleza Vambora aqui ó Vamos jogar só mais um pouquinho Galera Isso Molecada Isso aí ó Isso aí Parceiro Isso aí ó Sobe Sobe Pega geral Sobe Pega geral Ativa o poder do mal Ativa o poder do mal aí Porque a gente é brabo Pega o Godzilla Moleque Pega o Godzilla Pega os corações todinho aqui Galera Pega os corações todinho aqui ó Pega o seu bocarra aqui Não deixa ele passar batido Porque ele É chato né Cara Quando a gente é pequeno Ele vem Devorar a gente Agora a gente é melhor do que eles Tem que destruir eles mesmo Galera Tem que destruir eles mesmo Tá Vambora aqui Vambora aqui Rapaziada Se liga que mais tarde vai ter Hungry Dragon Moleque Hungry Dragon Isso mesmo Hungry Dragon Pega o geral aqui Pega o geral aqui Cheio de bola Quero ver como é que eu pego o drink Malandro Quero ver como é que eu pego esse drink Maldito tá aqui Malandro Vambora Vambora Tuba Vambora Isso aí Galera Isso aí Isso aí Então rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Um vídeo rápido Fazendo as missões aqui Completando Pra gente ficar como Sinistrão Então vai brotando aquele like E ajuda o Tuba Valeu Tamo junto Abração Fui